Estou aqui, eu quero então novamente apresentar e dar as boas-vindas para o Decolle, que é o seguinte. Já se apresentaram no Brasil em 20 cidades. Já se apresentaram em várias cidades do Brasil que às vezes muito, muito artista brasileiro não consegue se apresentar lá, hein? No interior de São Paulo, vários lugares. E justamente, eu tenho a impressão, Alex, que os brasileiros gostam muito de vocês. Vocês sentem isso nos concertos? Sim, a gente sente, a gente é muito grato por todo mundo que vai aos shows, está sendo maravilhoso. É uma turnê maravilhosa que a gente fez no Brasil. A gente sabe que a turnê aqui no Brasil já acabou, né, Zeca? Mas nas redes sociais, os brasileiros já estão cobrando, falando, quando é que vocês voltam? Quando é que eles voltam? E agora? Provavelmente ano que vem, eu espero, a gente tem um álbum novo que vai sair, então, quem sabe ano que vem? Ó, já gostamos da notícia, álbum novo. O álbum é esse ano? É, novas músicas esse ano, a gente tem com certeza. Muito bem. E vocês já testaram essas músicas no palco, as músicas novas? Sim, um pouquinho. A gente tocou algumas músicas já na turnê aqui do Brasil. Mas a gente vai ter novas músicas agora no meio do ano, saindo. A gente já fez um testezinho já aqui no Brasil, a gente trouxe algumas para o Brasil, porque é o melhor público que a gente tem, né, aqui no Brasil, o melhor público do mundo. É, o público brasileiro é famoso no mundo inteiro mesmo, a gente fica muito feliz de poder receber vocês aqui. E eu queria saber, para onde vocês vão depois do Brasil? Bom, onde que a gente vai? Bom, a gente vai voltar para casa, para gravar um pouquinho mais do álbum e depois vamos para a Europa, para a Ásia e para todos os lugares do mundo. Decolem no mundo inteiro. Muito bem, então vamos lá, vamos ouvir clássicos agora que a gente adora com vocês. Decolem! Obrigado! E aí E aí All right, sing this with me. Here we go, guys. Come on, let's do it. Come on, let's do it. I know now, just quite how, my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all of time. You got it! If I could, when I want, I'll go wherever you will go. When you're mine, I'll go down low, I'll go wherever you will go. If I could, if I could, if I could, if I could make you mine, I'll go wherever you will go. Whenever you will go wherever you will go. Obrigado.